E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. É isso que me motiva. Acabando com o Dudu, elevando também a minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera. E pra você eu não vou perder. E pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto. Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto. Meu fã clube não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque, não aguento o parque. Que você não tem altura quando o assunto é ataque. Ei, você pode ver essa coisa de estressar. Você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. O que eu não quero falar do cara, eu te falo, mas deixa eu te falar. Bonito que você não vai passar. Porque minha rima é embraça. Única pessoa que me encontra no lugar é Dona Lede e ela tá em casa. Ei, mano. O que eu me lembro e, mano, agora eu não acompanho. Então agora, mano, você fica sozinho. Virei sua mãe desde quando eu te ganhei e te botei no seu cantinho. Brabo demais, mano. Muito brabo. Isso aqui que você perdeu, agora eu tenho que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu só sabe dos seis caminhos. Virei sua rota, mas sabe que agora Dudu vai mudar sua rota. Você é dos seis caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo trancarrua e dessa aqui não vai passar. Brabo demais, mano. Dudu, eu não assumo esse round, mano. XL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Você não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo. É três corcovas? É dentro do mundo. Você quer falar isso? É absurdo? Mas sabe que Dudu faz triste ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola. Tem mó papão. Ele como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre zolo sua testa. Esse é o meu amor. Até acabando a energia e raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com LED. Isso é o meu velho, eu vou de pá. Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, Dudu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto, tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafó. Tudu, tudu, não tem Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano. Ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado, então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil, eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Que triste, triste, cê põe o dedo do Richard de Zay no beat. Ô, Grauk, desce, eu te ensino. Calma que o Dudu ri, mano, porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo praça. Eu falo mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se sim que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, os que é porrada. Fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. 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 Falou que eu sou playboy. Tá ligado? Só comprova, mano. Quanto o seu nível cai. Eu nunca vi playboy. Que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira. Que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque é igual Isso que é atitude de playboy Ah, seu descriaçado Enfia porra no seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro cês tão chato pro caralho Yeah Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis, tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado Que nunca acabou, meu mano cê é escória Ah, o cara fala Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana Algo novo, a gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs que riu da gente Lá em 2014 de povo Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço Né, pelo tênis do meu pé Né, pelo mar de monstro E nós que é o monte nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu nome, eu tô nadando Cê quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Ah Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá meu brinquedo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo a piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano Hein? 1, 2, 3, 0 Manuel, acabe com a sua vida Jaca, você vira folha Chaca o cara Yeah, yeah, yeah MC de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo Ha E você tá na palma da mão Eu vejo o perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine Foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais Da frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro Nesse mundo E nesse campo Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo Eu já destruo o seu Porque seu planetinha Nem eu sei Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse Já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O RJ aqui do lado Os cara acha até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo Vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma Uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o RJ aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casca de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Obrigado de coração Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis Falou